Desde ontem, cerca de 150 lojas de lajado aderiram ao outlet. Em alguns estabelecimentos, de manhã cedo já havia filas. Os consumidores querem aproveitar os descontos de até 70% e as condições facilitadas de pagamento. A Câmara de Dirigentes Logistas de Lajeado espera que as vendas aumentem entre 8% e 10%, superando a edição do ano passado. A promoção continua até amanhã e as lojas estão todas identificadas com o símbolo da promoção.